Albert Einstein nasceu em Humo, no reino de Württemberg, Império Alemão, atual Baden-Württemberg, Alemanha, em 14 de março de 1879. Seus pais eram Hermann Einstein, um vendedor e engenheiro, e Pauline Einstein, nascida Co. Os Einstein eram judeus asquenazes não praticantes. Em 1880 a família mudou-se para Munique, onde seu pai e tio fundaram a Electro-TX Fabrique J. Einstein C., empresa que fabricava equipamentos elétricos acionados por corrente contínua. Um ano mais tarde seus pais deram à luz a uma menina, Maria Maja Einstein, sua irmã mais nova. Com cinco anos de idade o jovem Albert estudou em uma escola primária católica durante três anos. Aos oito foi transferido para o ginásio Luitpolde, hoje conhecido como ginásio Albert Einstein, onde recebeu educação escolar primária e secundária, até deixar a Alemanha sete anos depois. Seu tio Jacob, um engenheiro, e Mack Stalmey, um jovem estudante pobre de medicina que jantava na casa da família uma vez por semana entre 1889 e 1894, foram grandes influências durante seus anos de formação. Eles incentivaram sua curiosidade inerente e insaciável sobre tudo. Stalmey trouxe livros populares de ciência, incluindo o Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, que Einstein começou a ler. Em 1894, a empresa de seu pai faliu, a corrente contínua perdeu a guerra das correntes para a corrente alternada. Em busca de negócios, a família de Einstein mudou-se para a Itália, primeiro para Milão e, alguns meses mais tarde, para a pavia. Quando a família se mudou para a cidade italiana, Einstein ficou em Munique para terminar seus estudos do ginásio Luitpolde. Seu pai queria que seguisse a engenharia elétrica, mas o jovem entrou em choque com as autoridades e ressentiu-se com o regime da escola e o método de ensino. Escreveu mais tarde que o espírito do conhecimento e o pensamento criativo foram perdidos na esteira da aprendizagem mecânica. No final de dezembro de 1894, viajou para a Itália para se juntar à sua família em pavia, convencendo a escola a deixá-lo ir usando um atestado médico. Foi durante seu tempo na Itália que escreveu um pequeno ensaio com o título sobre a investigação do estado do éter num campo magnético. No final do verão de 1895, com 16 anos, dois antes da idade padrão, realizou os exames de admissão para a Escola Politécnica Federal Suíça, hoje a ETH Zurique. Ele não conseguiu alcançar o padrão exigido em várias disciplinas, mas obteve notas excepcionais em física e matemática. Seguindo o conselho do diretor da Politécnica, frequentou a escola cantonal em Aral, Suíça, entre 1895 e 1896 para completar o ensino secundário. Enquanto se hospedava com a família do professor Joste Vinteler, apaixonou-se por sua filha, Marie Vinteler, mais tarde sua irmã Magia casou-se com o filho dos Vinteleres, Paul. Em 28 de janeiro de 1896, com a aprovação de seu pai, renunciou à sua cidadania no reino de Württemberg para evitar o serviço militar. Em 29 de outubro, foi aprovado no exame matura com boas notas. Embora tivesse apenas 17 anos, um a menos que os demais alunos, matriculou-se no curso de 4 anos para obter o diploma de professor de física da Escola Politécnica. Durante os anos de graduação, viveu com uma mesada de um franco suíço por mês, da qual guardou uma pequena quantia para pagar por seus papéis de naturalização. Marie Vinteler mudou-se para Ousberg, Suíça, onde obteve um cargo como professora. A futura esposa de Einstein, Mileva Maric, também se matriculou na Escola Politécnica no mesmo ano, e era a única mulher entre os seis estudantes de matemática e física nas aulas do curso. Com o passar dos anos, sua amizade com Maric se desenvolveu em romance, e juntos liam livros extracurriculares de física onde Einstein estava mostrando um interesse crescente. Em 1900, Einstein foi agraciado com o diploma de ensino da Politécnica de Zurique, mas Maric foi reprovada no exame com uma nota baixa em um componente da matemática, a teoria das funções. Houve alegações de que Maric colaborou com Einstein em seus célebres trabalhos de 1905, mas os historiadores da física que estudaram a questão não encontraram nenhuma evidência de que ela tenha feito quaisquer contribuições substanciais. Einstein e Maric casaram-se em 6 de janeiro de 1903, em Derna. Em 14 de maio de 1904, nasceu o primeiro filho do casal, Hans Albert Einstein, na capital suíça. Seu segundo filho, Eduard, nasceu em Zurique, em julho de 1910. Seu casamento não parece ter sido muito feliz. Em cartas reveladas em 2015, escreveu ao seu antigo amor, Marie Vinteler, sobre seu casamento e seus ainda fortes sentimentos por ela. Em 1910, escreveu Penso em você do fundo do coração em cada minuto livre de que disponho, e Estou tão infeliz como só um homem pode estar, enquanto sua mulher estava grávida do seu segundo filho. Falou sobre um amor mal orientado e uma vida desperdiçada em relação aos seus sentimentos por Marie. Em 1914, mudou-se para Berlim, enquanto sua esposa ficou em Zurique com seus filhos. Eles se divorciaram em 14 de fevereiro de 1919, após viverem separados por cinco anos. Existem rumores de que ele era um mulherengo devasso e teve muitos casos. No entanto, essas histórias não seriam fundamentadas. Depois de se tornar famoso, muitas mulheres, jovens e velhas, aproximaram-se dele com o pretexto de tentar entender sua teoria. Milleva não toleraria esse comportamento e se tornou briguenta, e este foi um dos motivos de seu divórcio. Ela viveu em Zurique como uma viúva. Pela maioria dos relatos, seu estado mental se acalmou, e ela cuidou de seus dois filhos. Einstein visitou sua ex-esposa e seu filho Eduard, que era esquizofrênico e vivia em uma instituição mental, pela última vez às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Maric morreu tranquilamente em um hospital em agosto de 1948. A descoberta e publicação em 1987 de uma correspondência inicial entre Einstein e sua esposa revelou que eles tiveram uma filha, Liezer, nascida em Novi Sede, onde Maric estava com seus pais. Maric voltou à Suíça sem a criança, cujo nome verdadeiro e destino são desconhecidos. Einstein provavelmente nunca viu sua filha. Seu destino é desconhecido, mas o conteúdo de uma carta que escreveu a Maric em setembro de 1903 sugere que a criança foi adotada ou morreu de escarlatina na infância. Posteriormente, casou-se com Elsa Loventhal em 2 de junho de 1919, após ter tido um relacionamento com ela desde a Páscoa de 1912. Elsa era sua prima materna em primeiro grau e paterna em segundo grau. Em 1933, eles emigraram para os Estados Unidos. Em 1935, Elsa Einstein foi diagnosticada com problemas cardíacos e renais e morreu em 20 de dezembro de 1936. De seus filhos com Maric, Hans Einstein foi o único a gerar descendência, tendo um menino, Bernhard César, nascido em 1930, o único neto conhecido de Einstein. Depois de formado, Einstein passou quase dois anos frustrantes procurando um cargo de professor. Adquiriu a nacionalidade suíça em 21 de fevereiro de 1901, mas não foi convocado para conscrição por razões médicas. O pai de Marcel Grosmo ajudou a conseguir um emprego em Berna, no Instituto Federal Suíço de Propriedade Intelectual, o Escritório de Patentes da Suíça, onde começou a trabalhar em 16 de junho de 1902 como examinador assistente. Dentre outras atividades, avaliou pedidos de patentes de dispositivos eletromagnéticos. Em 1903, seu posto no Escritório de Patentes tornou-se permanente, embora tenha sido preterido para a promoção até que dominasse totalmente a tecnologia da máquina. Muito de seu trabalho no Escritório de Patentes relacionava-se a questões sobre a transmissão de sinais elétricos e sincronização eletromecânica do tempo, dois problemas técnicos que aparecem visivelmente nos experimentos mentais que o levaram às suas conclusões radicais sobre a natureza da luz e da conexão fundamental sobre o espaço e tempo. Com alguns amigos que conheceu em Berna, começou um pequeno grupo de discussão, autodenominado Academia Olímpia, que se reunia regularmente para discutir ciência e filosofia. As leituras do grupo incluíam trabalhos de Henri Poincaré, Ernest Mack e David Hume, que influenciaram sua visão científica e filosófica. Em fevereiro de 1901, Einstein adquiriu a nacionalidade suíça. Poucos meses depois, no início do mesmo ano, seu artigo Conclusões Retiradas dos Fenômenos da Capilaridade foi publicado no prestigiado periódico acadêmico Annalen Der Physik. Foi seu primeiro artigo científico a ser publicado. Os editores ficaram impressionados e publicaram o trabalho do jovem cientista desconhecido em março, quando tinha completado apenas 22 anos. Estimulado pelo seu sucesso inicial, poucos meses depois, em setembro, o jovem futuro pai iniciou seu doutoramento pela Universidade de Zurique com o professor de Física Experimental Alfred Kleiner como orientador, com a tese, uma nova determinação das dimensões moleculares, em Neneu e Bestimun Der Molecule Dimensionen, um artigo sobre as forças moleculares em gases na qual esperava que lhe conferisse o grau acadêmico de doutor. Ainda no verão de 1901, trabalhou como professor substituto numa escola técnica em Winterthur e como tutor numa escola particular em Schaffhausen. Em 1953, Einstein concluiu sua tese em 30 de abril de 1905. Neste mesmo ano, que tem sido chamado de O Ano Miraculoso, publicou quatro trabalhos revolucionários sobre o efeito fotoelétrico, o movimento browniano, a relatividade especial e a equivalência entre massa e energia, que o levariam ao conhecimento do mundo acadêmico. Em 1906, enquanto era promovido no escritório de patentes, recebeu formalmente o título de doutor e conheceu Max Planck, que começou a discutir algumas implicações da teoria da relatividade especial. No final desse ano, terminou um artigo fundamental sobre calor específico, além de escrever resenhas de livros para o Anahle em Der Physik. No final de 1907, fez seus primeiros passos importantes em direção à teoria da relatividade geral tentando reconciliar a gravidade newtoniana com a relatividade especial, além de tentar usar o princípio da equivalência para a construção de uma nova teoria da gravidade. Em fevereiro de 1908, já era reconhecido como um importante cientista e foi nomeado Privatuzente, professor, na Universidade de Berna. No ano seguinte, deixou o escritório de patentes e o cargo de professor e começou a dar aulas de eletrodinâmica na Universidade de Zurique. Alfred Kleiner recomendou-lhe à faculdade um recém-criado cargo de professor em física teórica. Foi nomeado professor adjunto em 1909. Tornou-se professor catedrático na Universidade Carolina em Praga, em 1911, aceitando a cidadania austríaca no Império Austro-Húngaro para fazer isso. Em 1912, entretanto, retornou a sua alma mater em Zurique. De 1912 até 1914, foi professor de física teórica no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, ETH, onde lecionou mecânica analítica e termodinâmica. Também estudou mecânica do contínuo, a teoria molecular do calor e o problema da gravitação, do qual trabalhou com o matemático Marcel Grossman. Em 1914, retornou à Alemanha depois de ser nomeado diretor do Instituto Kaiser Guilherme de Física, de 1914 a 1932, e professor da Universidade Humboldt de Berlim, com uma cláusula especial em seu contrato que o liberou da maioria das obrigações dos docentes. Ele se tornou um membro da Academia Prussiana de Ciências. Em 1916, Einstein foi nomeado presidente da Sociedade Alemã de Física, cargo que ocuparia até 1918. Em novembro de 1911, foi convidado a participar da primeira conferência de Solva em Bruxelas, que reunia alguns dos maiores cientistas de todos os tempos, junto de Max Planck e Marie Curie. No mesmo ano, calculou que, com base em sua nova teoria da relatividade geral, a luz de uma estrela seria curvada pela gravidade do Sol. Essa previsão foi dada como confirmada em observações feitas por duas expedições britânicas, durante o eclipse solar de 29 de maio de 1919, uma liderada por San Arthur Stanley de Dington na Ilha do Príncipe, e outra liderada por Andrew Cromelin e Charles Rua Davidson na cidade brasileira de Sobral, número Ceará. Notícias da mídia internacional fizeram Einstein instantaneamente famoso. Em 7 de novembro, The Times, o maior jornal britânico, publicou uma manchete que dizia Revolução na ciência, nova teoria do universo, ideias de Newton derrubadas. Usando sua imagem na capa, a revista semanal alemã berlineira Illustriert Zeitung publicou uma manchete intitulada Nova figura na história do mundo. Muito mais tarde, foram levantadas questões se os cálculos foram precisos o suficiente para apoiar a teoria. Em 1980, os historiadores John E. Armand e Clark Glimow publicaram uma análise sugerindo que de Dinton tinha suprimido resultados desfavoráveis. A seleção dos dados de Dinton parece válida e sua equipe realmente fez medições astronômicas verificando a teoria. Posteriormente, em 1979, o Observatório Real de Greenwich fez uma reanalise moderna dos dados, apoiando a medição original de 1919. Em 10 de novembro de 1922, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 por suas contribuições à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. A relatividade não era bem compreendida. Mais tarde, também recebeu a medalha Copley da Royal Society em 1925 e a medalha de ouro da Royal Astronomical Society em 1926. Einstein visitou Nova Iorque pela primeira vez em 2 de abril de 1921, onde recebeu uma recepção oficial por parte do prefeito John Francis Eland, seguido de três semanas de palestras e recepções. Apresentou diversas conferências na Universidade de Colúmbia e na Universidade de Princeton, e em Washington acompanhou representantes da Academia Nacional de Ciências em uma visita à Casa Branca. Em seu retorno à Europa, foi convidado do estadista e filósofo britânico Visconde de Aldani, em Londres, onde se encontrou com várias figuras científicas, intelectuais e políticas de renome e apresentou uma palestra na King's College de Londres. Em 1922, viajou por toda a Ásia e depois a Palestina, como parte de uma excursão de seis meses apresentando palestras. Suas viagens incluíram Singapura, Ceilão e Japão, onde deu uma série de palestras para milhares de japoneses. Sua primeira palestra em Tóquio durou quatro horas e após a apresentação encontrou-se com o imperador e imperatriz no Palácio Imperial, onde milhares vieram assisti-lo. Em uma carta para seus filhos, descreveu sua impressão sobre os japoneses como modestos, inteligentes, atenciosos e tendo sensibilidade para a arte. Em sua viagem de volta também visitou a Palestina durante doze dias, no que viria a ser sua única visita naquela região. Ao chegar na casa do alto comissário britânico Sam Herbert Louis Samuel com uma saudação com um tiro de canhão, foi recebido como se fosse um chefe de estado, em vez de um físico. Durante uma recepção, o edifício foi invadido por pessoas que queriam ver e ouvi-lo. Na palestra para a audiência, expressou sua felicidade de que o povo judeu estava começando a ser reconhecido como uma força no mundo. Einstein fez uma viagem à América do Sul, em 1925, visitando países como Argentina, Uruguai e também o Brasil. Além de fazer conferências científicas, visitou universidades e instituições de pesquisas. Em 21 de março passou pelo Rio de Janeiro, onde foi recebido por jornalistas, cientistas e membros da comunidade judaica. Visitou o Jardim Botânico e fez o seguinte comentário, por escrito, para o jornalista Cis Chateaubriand, o problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil. Tal afirmação dizia respeito a uma observação do eclipse solar registrada na cidade cearense de Sobral por uma equipe de cientistas britânicos, liderada por Andrew Cromelin e Charles Hua Davidson que buscava vestígios que pudessem comprovar a teoria da relatividade. Em 24 de abril de 1925, Einstein deixou Buenos Aires e alcançou Montevidéu. Fez ali três conferências, e tal como na Argentina, participou de várias recepções e visitou o presidente do Uruguai. Einstein permaneceu no Uruguai por uma semana, de onde saiu no primeiro dia de maio, em direção ao Rio de Janeiro, no navio Valdívia. Desembarcou novamente no Rio de Janeiro em 4 de maio. Nos dias seguintes percorreria vários pontos turísticos da cidade, incluindo o Pão de Açúcar, o Corcovado e a Floresta da Tijuca. As anotações de seu diário ilustram bem suas percepções quanto à natureza tropical do local. No dia 6 de maio, visitou o então presidente da República, Arthur Bernardes, além de alguns ministros. Seu programa turístico-científico no Brasil incluiu diversas visitas a instituições, como o Museu Nacional do Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz, e duas conferências, uma no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, em 6 de maio, e a outra na Escola Politécnica do Largo de São Francisco, atual Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dois dias depois. Através de ondas da Rádio Sociedade, criada em 1923, Einstein proferiu em alemão uma mensagem à população, que foi traduzida pelo químico Mário Saraiva. Nesta mensagem, o cientista destacou a importância dos meios radiofônicos para a difusão da cultura e do aprendizado científico, desde que sejam utilizados e preservados por profissionais qualificados. Einstein deixaria o Rio no dia 12 de maio. Essa sua visita foi amplamente divulgada pela imprensa e influenciou na luta pelo estabelecimento de pesquisa básica e para a difusão das ideias da física moderna no Brasil, deixando o Rio, o já famoso físico alemão enviou, do navio, uma carta ao Comitê Nobel. Nesta carta, sugeriu o nome do marechal Cândido Rondon para o Nobel da Paz. Einstein teria se impressionado com o que se informou sobre as atividades de Rondon em relação à integração de tribos indígenas ao homem civilizado, sem o uso de armas ou algo do tipo. Em março de 1928, durante uma viagem a Davos, Suíça, entrou em colapso com uma condição cardíaca grave. Confinado à cama por quatro meses, levou um ano para se recuperar totalmente. Em dezembro de 1930, visitou os Estados Unidos pela segunda vez, originalmente concebida como uma visita de trabalho de dois meses como pesquisador no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. Após a atenção nacional que recebeu durante sua primeira viagem ao país, ele e seus coordenadores tinham o objetivo de proteger sua privacidade. Embora inundado com telegramas e convites para receber prêmios ou falar em público, recusou todos eles. Depois de chegar em Nova York, foi levado para vários lugares e eventos, incluindo Chinaton, um almoço com os editores do New York Times e uma performance de Carmen no Metropolita Opera, onde foi aplaudido pelo público em sua chegada. Durante os dias seguintes, recebeu as chaves da cidade pelo prefeito Jimmy Walker e conheceu o presidente da Universidade de Colômbia, que o descreveu como o monarca da mente. Harry Emerson Fosdick, pastor da igreja de Riverside, lhe deu uma excursão pela igreja e o apresentou a uma estátua em tamanho real do físico, de pé na entrada. Além disso, durante sua estadia em Nova York, Einstein se juntou a uma multidão de 15 mil pessoas no Madison Square Garden durante uma festa de Anucá. Em seguida viajou para Califórnia, onde se encontrou com o presidente da Caltech e Prêmio Nobel, Robert Andrews Millikan. Sua amizade com ele era estranha, já que Millikan tinha uma propensão ao militarismo patriótico, onde Einstein era um pacifista pronunciado. Durante um discurso aos alunos da instituição, observou que a ciência era muitas vezes disposta a fazer mais mal do que bem. Esta versão à guerra também o levou a fazer amizade com o autor Upton Sinclair e a estrela de cinema Charlie Chaplin, ambos conhecidos por seu pacifismo. Cala M., chefe da Universal Studios, deu ao físico um passeio em seu estúdio e o apresentou a Chaplin. Tiveram uma comunicação instantânea, com Chaplin o convidando junto de sua esposa, Elsa, a sua casa para jantar. Chaplin disse que a personalidade exterior de Einstein, calma e gentil, parecia esconder um temperamento altamente emocional, a partir do qual chegou a sua energia intelectual extraordinária. Chaplin também lembrou que Elsa lhe contou sobre a época em que concebeu a teoria da relatividade. Durante o café da manhã, parecia perdido em pensamentos e ignorou sua comida. Ela lhe perguntou se algo o incomodava. Ele se sentou em seu piano e começou a tocar. Continuou tocando e escrevendo notas durante meia hora. Em seguida, subiu para seus estudos, onde permaneceu por duas semanas, com Elsa trazendo sua comida. No final das duas semanas, desceu as escadas com duas folhas de papel que ostentavam sua teoria. Seu filme, Luzes da Cidade, teve lançamento alguns dias mais tarde, em Hollywood, e Chaplin os convidou a juntarem-se a ele como seus convidados especiais, descrito por Isaacson como uma das cenas mais memoráveis da nova era das celebridades. Ambos chegaram juntos, em gravata preta, com Elsa se juntando a eles, radiante. O público aplaudiu quando eles entraram no teatro. Chaplin visitou Einstein em sua casa em uma viagem mais tarde a Berlim, e recordou o seu pequeno apartamento modesto e o piano em que tinha começado a escrever sua teoria. Chaplin especulou que era usado possivelmente como graveto pelos nazistas. Em fevereiro de 1933, durante uma visita aos Estados Unidos, Einstein decidiu não voltar para Alemanha devido à ascensão do Partido Nazista ao poder com seu novo chanceler Adolf Hitler. Enquanto em universidades norte-americanas, no início daquele ano, realizou sua terceira visita de dois meses como professor na Caltech, em Passadena. Junto de sua esposa Elsa, voltou de navio para a Bélgica no final de março. Durante a viagem, foram informados de que sua casa havia sido invadida pelos nazistas e seu veleiro pessoal confiscado. Após o desembarque em Antuérpia em 28 de março, foi imediatamente ao consulado alemão onde apresentou seu passaporte e formalmente renunciou à cidadania alemã. No mesmo dia, enviou uma carta na qual apresentou sua renúncia à Academia Prussiana de Berlim. No início de abril, soube que o novo governo alemão tinha instituído leis que proibiam os judeus de ocupar cargos oficiais, incluindo lecionar em universidades. O historiador Gerald Oughton descreveu que praticamente nenhum protesto sonoro foi levantado por seus colegas. Milhares de cientistas judeus foram subitamente forçados a desistir de seus cargos universitários e seus nomes foram retirados das listas de instituições em que eram empregados. Um mês depois, as obras de Einstein estavam entre os alvos da queima de livros dos nazistas, e o Ministério da Propaganda Josef Gwebels proclamou, o intelectualismo judaico está morto. Einstein também tomou conhecimento de que seu nome estava em uma lista de alvos de assassinato, com uma recompensa de 5 mil dólares por sua cabeça. Uma revista alemã incluiu em uma lista de inimigos do regime com a frase ainda não enforcado. Residiu temporariamente em Coxsourmer, na costa da Bélgica, onde junto de sua esposa tiveram guardas designados pelo governo para protegê-los. Em julho foi para Inglaterra por cerca de seis semanas, a convite pessoal do oficial da Marinha Britânica comandante Oliver Locker Lampson, que havia se tornado seu amigo nos anos anteriores. Para protegê-lo, Locker Lampson secretamente tinha dois assistentes o vigiando em sua casa de campo isolada fora de Londres, com a imprensa publicando uma foto deles protegendo Einstein. Em uma carta para o seu amigo, o físico Max Born, que também emigrou da Alemanha e vivia na Inglaterra, Einstein escreveu que o grau de brutalidade e covardia deles chegou como uma surpresa. Locker Lampson o levou para conhecer Winston Churchill em sua casa e, mais tarde, Austin Chamberlain e o ex-primeiro-ministro David Lloyd George. Einstein pediu-lhes para ajudar a trazer cientistas judeus da Alemanha. Nos dias seguintes, o comandante introduziu um projeto de lei no parlamento para ampliar as oportunidades de cidadania aos judeus. Em 17 de outubro voltou para os Estados Unidos, assumindo um cargo no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o que exigia sua presença durante seis meses por ano. Ainda estava indeciso sobre o seu futuro, tinha ofertas de universidades europeias, incluindo a Christchurch, Oxford, mas em 1935 chegou a decisão de permanecer permanentemente nos Estados Unidos e requerer a cidadania norte-americana. No mesmo ano comprou uma casa em Princeton, na 112 Mercer Street, menos de uma milha a pé do futuro campus do Instituto, que estava em construção. Foi um dos membros do corpo docente do Instituto, de Estudos Avançados, juntamente com os matemáticos Oswald Veblen, James Alexander, John von Neumann e Herman Weil. Ele nunca mais voltou para a Europa. Sua filiação com o Instituto de Estudos Avançados duraria até sua morte, em 1955. Em 1937 completou a versão final de um artigo sobre ondas gravitacionais. Um ano mais tarde, escreveu em parceria com seu amigo e físico Leopoldo Enfelda Evolução da Física, um livro popular de ciência publicado para ajudá-lo financeiramente. Einstein e Enfelda se conheceram em Berlim, na época em que este era um estudante. Entre 1936 e 1937 foi membro do Instituto de Estudos Avançados, onde colaboraram juntos em três artigos sobre o problema no movimento na relatividade geral. Enfelda foi professor da Universidade de Toronto de 1938 até 1950 e da Universidade de Varsovia de 1950 até sua morte em 1968. Em 1939, um grupo de cientistas húngaros que incluía o físico emigrante Leo Szilard tentou alertar Washington de pesquisas nazistas em andamento sobre a bomba atômica. Os avisos do grupo foram ignorados. Einstein e Szilard, junto com outros refugiados, como Edward Teller e Eugênio Wigner, consideravam como sua responsabilidade alertar os americanos para a possibilidade de que cientistas alemães pudessem ganhar a corrida para construir uma bomba atômica, e por avisar que Hitler estaria mais do que disposto a recorrer a tal arma. Em 12 de julho, poucos meses antes do início da Segunda Guerra Mundial na Europa, Szilard e Wigner visitaram Einstein e explicaram sobre a possibilidade de bombas atômicas por meio de experimentos com orame e fissão, além de cálculos indicando uma reação em cadeia. Ele respondeu, nisto eu nunca havia pensado. Foi convencido a emprestar seu prestígio, escrevendo uma carta com Szilard ao presidente Franklin Delano Roosevelt para alertá-lo sobre essa possibilidade. A carta também recomendou que o governo dos Estados Unidos prestasse atenção e se envolvesse diretamente na pesquisa de urânio e de pesquisas associadas à reação em cadeia. Para Sarah Diel e James Clay Maltz, a carta é provavelmente o estímulo fundamental para a adoção pelos Estados Unidos de investigações sérias em armas nucleares na véspera da entrada do país na Segunda Guerra Mundial. O presidente nomeou um comitê para avaliar a carta, e o grupo que a enviou foi expandido para coordenar a investigação nuclear entre universidades americanas. Entre os membros estavam Szilard, Teller e Wigner. Roosevelt seguiu a sugestão da carta. Einstein foi convidado a integrar o grupo, mas recusou. Entre 1940 e 1941, pesquisas preliminares confirmaram a viabilidade de uma bomba atômica. Em 7 de dezembro, um ataque japonês surpresa na base naval de Pearl Harbor forçou os Estados Unidos a entrar na guerra. Pouco tempo depois, a Alemanha também declarou guerra contra o país devido a um tratado de defesa com o Japão. Isto aumentou a urgência de pesquisa atômica. No ano seguinte, o governo americano autorizou um esforço maior para produzir bombas atômicas. A fim de manter este projeto secreto e evitar mencioná-lo, foi colocado sob o Distrito Manhattan do Corpo de Engenheiros do Exército e chamado de Projeto Manhattan. Para Einstein, a guerra era uma doença, e ele sempre apelou para a resistência contra a guerra. Ao assinar a carta a Roosevelt, agiu contrariamente aos seus princípios pacifistas. Em 1954, um ano antes do seu falecimento, disse ao seu velho amigo Linus Pauling, eu cometi um grande erro na minha vida, quando assinei a carta ao presidente Roosevelt recomendando a construção da bomba atômica. Mas nesse tempo havia uma justificativa o perigo de que os alemães a construíssem. Einstein tornou-se um cidadão norte-americano em 1 de outubro de 1940. Não muito tempo depois de iniciar sua carreira na Universidade de Princeton, expressou seu apreço pela meritocracia da cultura americana, quando comparada com a Europa. De acordo com Isaacson, ele reconheceu o direito dos indivíduos a dizer e pensar o que quisessem, sem barreiras sociais, e como consequência, o indivíduo era incentivado a ser mais criativo, uma característica que valorizava desde sua própria educação inicial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial e as memórias e imagens de Hiroshima e Nagasaki ainda frescas na mente das pessoas, cientistas pediram-lhe para participar de um apelo à comunidade científica para que recusassem a trabalhar no desenvolvimento de energia nuclear por causa de seus possíveis usos para o mal. Apesar de relutante a fazê-lo devido às respostas negativas a questões críticas, Einstein posteriormente assinou a carta de proposta. Estava mais disposto a unir seu nome e participar de atividades coletivas com outros cientistas. Por insistência de Cizillat, em maio de 1946, concordou em ser o presidente do Comitê Emergencial de Cientistas Atômicos, cuja missão era promover o uso pacífico da energia nuclear, difundir o conhecimento e informação sobre energia atômica e promover a compreensão geral de suas consequências, ver, movimento pronuclear e movimento antinuclear. Como um membro da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, NAAC, em Princeton, que fazia campanha pelos direitos civis dos afro-americanos, Einstein se correspondia com o ativista dos direitos dos negros W.E.B. Dubois e, em 1946, chamou o racismo de a pior doença da América. Mais tarde, ele afirmou que o preconceito de raça infelizmente se tornou uma tradição americana que é acriticamente transmitida de uma geração para outra. Os únicos remédios são a iluminação e a educação. Einstein fez ainda uma palestra na Universidade Lincoln, em Pensilvânia, a primeira universidade historicamente negra dos Estados Unidos, onde recebeu um título honoris causa do presidente Horace Man Bond, em maio de 1946. Em outubro do mesmo ano, recebeu os membros da mesma universidade para uma confraternização em sua casa em Princeton. Depois da morte do primeiro presidente de Israel, Tim Weisman, em novembro de 1952, o primeiro-ministro David Ben-Gurion lhe ofereceu a posição, um cargo principalmente cerimonial em um sistema que investia mais poder no primeiro-ministro e o gabinete. A oferta foi apresentada pelo embaixador de Israel em Washington, Abba Eban, que explicou que ela encarna o mais profundo respeito que o povo judeu pode repousar em qualquer um de seus filhos. No entanto, recusou e escreveu em sua resposta que estava profundamente comovido e ao mesmo tempo triste e envergonhado, pois não poderia aceitá-la. Toda a minha vida eu tenho lidado com questões objetivas, daí me falta tanto aptidão natural e experiência para lidar corretamente com as pessoas e para o exercício da função oficial. Eu estou muito triste com essas circunstâncias, porque a minha relação com o povo judeu se tornou o meu laço humano mais forte, uma vez que eu consegui compreender a clareza sobre a nossa posição precária entre as nações do mundo. No verão de 1950, seus médicos descobriram que um aneurisma, um vaso sanguíneo fraco, em sua horta abdominal estava ficando maior. Quando foi encontrado, os médicos tinham poucas opções de tratamento e envolveram o vaso sanguíneo inflamado com papel celofane na esperança de evitar uma hemorragia. Einstein parecia ter recebido bem a notícia, assim como recusou quaisquer tentativas cirúrgicas adicionais para corrigir o problema. Recusou a cirurgia dizendo, quero ir quando eu quiser. É de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Fiz a minha parte, é hora de ir embora e eu vou fazê-lo com elegância. Em 18 de março de 1950, assinou seu testamento. Nomeou sua secretária, Helen Ducas, e amigo Otto Natan como seus executores literários. Deixou todos os seus manuscritos para a Universidade Hebraica de Jerusalém, a escola que ajudou a fundar em Israel, e legou seu violino para seu primeiro neto, Bernhard César Einstein. Einstein também organizou seus assuntos funerários. Queria uma cerimônia simples e sem lápide. Escolheu não ser enterrado, já que não queria ter um túmulo que poderia ser transformado em um local turístico, e, ao contrário da tradição judaica, pediu para ser cremado. Seus últimos dias foram relativamente pacíficos. Morreu na manhã de segunda-feira, em 18 de abril de 1955, no hospital de Princeton a uma hora e 15 da manhã, com 76 anos de idade, tendo continuado a trabalhar até quase o fim de sua vida. Suas últimas palavras pronunciadas em alemão não puderam ser entendidas pela enfermeira. Durante a autópsia, o patologista de plantão do hospital de Princeton, Thomas Stoltz Harvey, removeu o cérebro de Einstein para a preservação. Harvey dissecou o órgão em cerca de 240 sessões, vedou algumas das partes em parafina para preservá-las e outras foram deixadas flutuando livremente em formal. Conforme as pesquisas em seu cérebro continuaram, logo tornou-se público o ocorrido e o patologista realizou uma conferência de imprensa, dizendo que pretendia estudar o órgão para a ciência. Por não ser um neuropatologista, especialistas do campo questionaram sua capacidade de estudar o cérebro e tentaram persuadi-lo a entregá-lo. Mas Harvey recusou. Desde então, o órgão vem sendo objeto de diversos estudos científicos. Pessoas têm pesquisado motivos anatômicos em relação à inteligência. Seus restos mortais foram cremados e suas cinzas espalhadas muito provavelmente ao longo do rio Delaware, perto de Princeton, por seus amigos. Em sua palestra no Memorial de Einstein, o físico nuclear Robert Oppenheimer resumiu sua impressão sobre ele como pessoa. Era quase totalmente sem sofisticação e totalmente sem mundanismo. Havia sempre com ele uma pureza maravilhosa ao mesmo tempo infantil e profundamente teimosa. Após uma colaboração de longa data com o escritor, pacifista e vencedor do Nobel de Literatura Bertrand Russell, Einstein junto com um grupo de cientistas proeminentes assinou o Manifesto Russell-Einstein em 11 de fevereiro de 1955. O manifesto é um apelo que declarava suas preocupações com o uso de armas nucleares na corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Apelou aos cientistas para que assumissem suas responsabilidades sociais e informassem o público sobre as ameaças tecnológicas, particularmente as nucleares. Além de Einstein e Russell, os outros nove signatários do manifesto foram Max Born, Percy Williams Bridgman, Leopold Enfeld, Frederic Jolie Ocuri, Herman Miller, Linus Pauling, Cecil Frank Powell, Joseph Hotiblai e Hideki Ucava. Foi publicado em 9 de julho de 1955, em Londres, alguns meses após a morte de Einstein. Foi sua última declaração política. Ao longo de sua vida, Einstein publicou centenas de livros e artigos. Além do trabalho individual, também colaborou com outros cientistas em outros projetos, incluindo a Estatística de Bose e Einstein, o Refrigerador de Einstein e outros. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. E se você gostou, inscreva-se e deixe seu like. Obrigado! E aí E aí E aí Obrigado.